Cianocobolamina o que que é pra que que serve, quais são as fontes e porque que não pode faltar no seu organismo eu sou Júlio Cesar Teodoro farmacêutico, nutricionista e eu tô aqui pra poder bater um papo com você sobre essa vitamina, a famosa vitamina B12, a vitamina da carne vermelha, a vitamina que não pode faltar porque, tá bem ó bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho em relação a ela já se inscreve, curte, é extremamente importante você estar inscrito, você curtir nossos vídeos, interagir deixar nos comentários suas dúvidas porque assim a gente consegue desenvolver esse canal aqui e trazer mais conteúdos pra você bom caso você queira ter um acompanhamento personalizado comigo, primeiro o link da descrição juliotheodoro.com.br acesse a gente uma consulta e vamos juntos emagrecer e ter mais saúde e disposição bom, a cianocobolamina ou vitamina B12 ela é conhecida aí como a vitamina da carne vermelha e porque uma das fontes de você ter bom consumo da vitamina B12 é a carne vermelha é o fígado ovos vegetais escuros aí então, na nutrição você precisa, certo? ingerir certos alimentos pra poder conseguir ter a reposição ter a ingestão ter a ingestão desses nutrientes nosso corpo não consegue produzir essa vitamina especificamente aí é que é de extrema importância de extrema vamos falar assim é fundamental para o processo de síntese dos neurônios da síntese celular do nosso corpo para a composição e desenvolvimento do nosso corpo o sistema energético do nosso corpo falando assim bem mais específico então, a cianocobolamina a vitamina B12 a falta dela pode causar estragos motores e neurológicos então, a deficiência de vitamina B12 pode dificultar a locomoção, certo? então, idosos tem bastante essa essa deficiência de vitamina B12 e essa falta então, a pessoa tem dificuldade de se movimentar a pessoa tem dificuldade de andar dificuldade motora, né? dificuldade de levantar da cama e também em casos mais jovens depressão, certo? então alguns casos depressivos vitamina B12 certo? a falta de vitamina B12 outros casos mais graves certo? motores por quê? porque participa da composição ali do desenvolvimento do neurônio e o neurônio começa cérebro e motor porque o final do desenvolvimento muscular é o motor é você andar é esse o desenvolvimento então tenha essa consciência faça boas escolhas alimentares é de extrema importância você fazer boas escolhas alimentares porque o nosso corpo depende disso, né? você andar depende disso você pensar depende disso de você fazer boas escolhas às vezes você está com uma dificuldade aí no seu dia a dia na sua rotina e não sabe o motivo não sabe por quê sua alimentação deve estar prejudicando você e a sua vida pessoal e profissional beleza? tchau, tchau grande abraço a gente se vê no próximo vídeo não deixe de se inscrever e coma boas fontes de vitamina B12 beleza? tchau tchau